Music Life Nordeste As melhores você ouve aqui Eu vou matar vontade E era pra surra de cama sem ela Só quem levou foi eu Na sentada que ela deu Mordeu meu pescoço fazendo gostoso Que arrepia o corpo só de lembrar Queria de novo sentir o seu corpo Ela é o golpe que eu quero levar E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada Senta, sentada, gostosa, senta, senta Nanada, senta, senta, senta Senta, senta descarada E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada Eu vou matar vontade, senta, senta Anada, senta, 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 senta Senta descarada E era pra surra de cama sem ela Só quem levou foi eu Na sentada que ela deu Na sentada que ela deu Mordeu meu pescoço fazendo gostoso Mordeu meu pescoço fazendo gostoso Mordeu meu pescoço fazendo gostoso Eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada Senta, senta, gosta, senta, senta, senta Mordeu meu pescoço fazendo gostoso Senta, 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 senta Eu vou matar vontade Naquela, naquela sentadinha descarada Senta, 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 não dá nada Senta, 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 senta Senta descarada É Zé Vaqueiro Original Zé Vaqueiro Original Music Life Nordeste As melhores você ouve aqui Tava bom demais Pra ser verdade Eu te superando Nem ligando pra sua felicidade Mas Foi só te ver na rua De manjadas com alguém Batei o desespero Lito e me fez de refém Procurei outras bocas Para me desafogar Até gostei de alguém Mas não deixei de te amar Amar Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Original E tava bom demais Pra ser verdade E eu te superando Nem ligando pra sua felicidade Mas foi só te ver na rua De mãos dadas De mãos dadas com alguém Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer O original 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 O original Virtualmente Já não existe nós Pessoalmente A gente faz amor embaixo dos lençóis Quem vê seus stories Não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo, largo o camarote Atrás do meu love, atrás do meu love Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa é queimar o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa queimar o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem O original O original Quem vê seus stories Não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo, largo o camarote Atrás do meu love, atrás do meu love Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa queimar o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa queimar o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem E vem com a minha cor E vem com cena aqui E vem com cena aqui Há uma chance pra gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando um homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Quando um homem e mulher se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Foi só assim que se pode inventar O amor Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz A vida traz Tudo, tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem O dia vai Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz Te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Tudo, tudo pode acontecer Depois de um dia sem te ver Após mais uma discussão Sofri, foi duro, quase superei Nas redes sociais, a merda bloqueei Sua foto apaguei do celular E já fui embora prometendo Não mais ligar Mas no fim de semana E uma chamada oculta no meu celular Foi dupla recaída Fugiu também, não superei E já passaram cinco dias E minha atual continua sendo a ex Foi dupla recaída Fugiu também, não superei E já passaram cinco dias E minha atual continua sendo a ex Chama na pressão No zero que eu vou originar Depois de um dia sem te ver Após mais uma discussão Sofri, foi duro, quase superei Nas redes sociais, a merda bloqueei Sua foto apaguei do celular E já fui embora prometendo Não mais ligar Mas no fim de semana Mas no fim de semana Vi uma chamada oculta no meu celular Foi dupla recaída Fugiu também, não superei E já passaram cinco dias E minha atual continua sendo a ex Foi dupla recaída Fugiu também, não superei E já passaram cinco dias E minha atual continua sendo a ex Foi dupla recaída Music Life Nordeste As melhores você ouve aqui Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Que um degrau na estrada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acha bem pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Foi ponto final Quebrou o cristal E não tem mais conserto E não tem mais conserto Absurdos 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 Caí o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem mais conserto Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acha bem pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos loucos Que povoam Esta minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo a falta de você O original Music Life Nordeste As melhores você ouve aqui O original Apaixona seu coração Já que derrubou minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ser outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Somos amigos Indo pra lugares E não irá comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras poucas Depois que termina Faço demais Fazer set por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar Me postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Apaixona seu coração E vem com zero Pra ter O original O original E tá aproveitando a vida Somos amigos Indo pra lugares Que não irá comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras poucas Depois que termina É paixão demais Fazer set por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar Me postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz O original Music Life Nordeste As melhores Você ouve aqui Quantas vezes prometi Que não ia ligar Tenho promessa De dois anos Pra pagar Que eu até poderia cumprir Se você não estivesse Esbarrado aqui Se vai sair sem mim Pra que tanto perfume Lembrar que era De esse nível Meu ciúme Impossível superar Tentei de toda forma Mas meu coração Te perde A cabeça A prova Ah Coloca a língua Na minha boca Faz gostoso Quebra minha promessa Nós dois suados No ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua Na minha boca Faz gostoso Quebra minha promessa Nós dois suados No ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Original Ou original Original Se vai sair sem mim Pra que tanto perfume Lembrar que era De esse nível Meu ciúme Impossível superar Tentei de toda forma Mas meu coração Te perde A cabeça Proma Ah Coloca a língua Na minha boca Faz gostoso Quebra minha promessa Nós dois suados No ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua Na minha boca Faz gostoso Quebra minha promessa Nós dois suados No ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua Na minha boca Faz gostoso Quebra minha promessa Nós dois suados No ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua Na minha boca Faz gostoso Quebra minha promessa Nós dois suados No ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa No ar condicionado No ar condicionado O original Tô até com a roupa De ir com você Eu gosto Quando tu me abraça Forte Dá um cheiro Bem no meu cangote Ai, 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 ai Não te engano Longe de mim Fico o resto da vida Aqui Te chameguinho É que teu beijo é massa Eu gosto Quando tu me amassa Quando tua língua passa Devagarinho No meu corpo É que teu beijo é massa Eu gosto Quando tu me amassa Quando tua língua passa Devagarinho Ai, 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 ai Viz que gostoso Eu quero mais Ai, 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 ai Viz que gostoso Eu quero mais Eu gosto Quando tu me abraça forte Dá um cheiro Bem no meu cangote Ai, 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 ai Não te engano Longe de mim Fico o resto da vida Aqui Te chameguinho Tudo aqui É que teu beijo é massa Eu gosto Quando tu me amassa Quando tua língua passa Devagarinho No meu corpo É que teu beijo é massa Eu gosto Quando tu me amassa Quando tua língua passa Devagarinho Ai, 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 ai Viz que gostoso Eu quero mais Ai, 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 ai Viz que gostoso Eu quero mais Jamais é bater o original Music Life Nordeste As melhores você ouve aqui Ela parou a vaquejada Chamou a atenção do vaqueiro Que volta em calça colada E um desvote traiçoeiro Olha, mandou botar uma mesa na frente do barulhão Dançando o piseiro e lá botando o poeirão Vindo cachaça pura, tira gosto de caju Falou, falou na minha cara, hoje é muito eu quero Chamou o vaqueiro na cama do amor Me fez de cavalo, sentou, galopou Coraçoando e subindo, o vaqueiro falando E vai descendo e trabalhando Olha, jogou o vaqueiro na cama do amor Me fez de cavalo, sentou, galopou Olha, suando e subindo, o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Ela parou a vaquejada Chamou a atenção do vaqueiro Que volta em calça colada E um desvote traiçoeiro Olha, mandou botar uma mesa na frente do barulhão Dançando o piseiro e lá botando o poeirão Olha, virou cachaça pura, tira gosto de caju Falou, falou na minha cara, hoje é muito eu quero Jogou o vaqueiro na cama do amor Me fez de cavalo, sentou, galopou Coraçoando e subindo, o vaqueiro falando E vai descendo e trabalhando Olha, jogou o vaqueiro na cama do amor Me fez de cavalo, sentou, galopou Olha, suando e subindo, o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Agora quem já desceu a vez, a máquina já passa a volta Contando a equilíbrio, acredita, troca no gelo Sai mão direita, você me segue no brincar Já ama Music Life Nordeste As melhores você ouve aqui Cabecinho quente, cheiro do mar Sol iluminando o meu sertão Aquilo tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Segui nos passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar em cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Segui nos passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar em cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão De cafezinho quente, cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Segui nos passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar em cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Segui nos passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar em cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Segui nos passos do meu pai, com ele eu aprendi Ia montar em cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar gol no chão Original Music Life Nordeste As melhores você ouve aqui Life Nordeste As melhores você ouve aqui Tu quer swing? Então toma Chama a Zé Vaqueira Música Música Ela vem jogando pro Abate Nogue em África a vontade Pense estando na maldade Hoje eu quero sangranado Reto de maracujá Conje pra relaxar Vai caprichando sentada Caprichando rebolada Vai, vai Mostra a habilidade que essa raba tem Vai, mostra o seu talento rebolar, neném Olha aqui, mostra a habilidade que essa raba tem Vai, mostra o seu talento rebolar, neném Ela vem jogando no chão de bati E a bola desce, rapaz assim, de 14, de 14, de 14 Ai, ai, ai Pela vem de 14, de 14 Que bola desce, rapaz assim, de 14, de 14 Ai, ai, ai Mostra a habilidade que essa raba tem Vai, mostra o seu talento rebolar Mostra, mostra, mostra a habilidade que essa raba tem Vai, mostra o seu talento rebolar, neném De quatro, de quatro E a bola desse rapaz De quatro, de quatro De quatro, de quatro E a bola desse rapaz De quatro, de quatro De quatro Music Life Nordeste As melhores você ouve aqui Chego na minha cama com marra de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Vixe, tô entendendo nada A malvadona sentou E ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás Ai, que botada louca, que botada diferente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Oi, que botada louca, que botada diferente O origem Olha, chegou na minha cama com marra de bandidona E mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Olha, falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Vixe, tô entendendo nada A malvadona sentou E ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei, botei atrás e na frente Oi, que botada louca, que botada diferente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente O origem Alô, Rogerinho, sucesso! Music Life Nordeste As melhores você ouve aqui Foi bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Sequência de doma, doma na rabada Dessa malvada Sequência de botadula na rabada Dessa malvada Ela só quer socar dança e pedi rebolada Vai ser papapá Vai ser papapá Ela só quer socar dança e pedi rebolada Vai ser papapá Vou pôr dessa malvada O origem Oi, bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Sequência de botadula na rabada Dessa malvada Sequência de botadula na rabada Dessa malvada Bela só quer socar dança e pedi rebolada Vai ser papapá Pela só quer socar dança e pedi rebolada Vai ser papapá Vai ser papapá Vou pôr dessa malvada O original